Você está querendo trocar de carro? Você está se perguntando o que fazer, para onde vou? Quem eu procuro? Então fica aqui, porque a partir de agora eu estou começando mais um programa Carro Bem 10 aqui na RIC TV Record. Muito bom dia, meu nome é Fábio Rogério e eu vou ficar com você até as 10 da manhã, isto mesmo. Agora nós estamos em novo horário, até as 10 da manhã, com as melhores lojas e ofertas incríveis. Estamos começando o programa de hoje, aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Honda Gabivel, tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com as melhores ofertas para você. Tanto na linha zero quilômetro, quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Ronda Gabivel que eu trago o primeiro destaque no Carro Bem 10. Olha só a primeira oferta, e tem para você, aqui nos seminovos da Ronda Gabivel, este Honda City X câmbio automático. Este é um 2015, por R$ 59.900, apenas R$ 59.900. Agora, olha só este Honda Fit, é um LX 1.4. Este é um 2013, ele é completo por R$ 40.800, apenas R$ 40.800. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, Figuete.atrativ. Este é um LX 1.4, é um 2012, por R$ 30.500, apenas R$ 30.500. Agora, olha só este outro Honda Fit, este é um LXL, é um 1.4 em 2009, por R$ 31.900, apenas R$ 31.900. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você, este Fox 1.6 é um Highline. Este é completo, 2015 é um ano, por R$ 43.000, eu disse apenas R$ 43.000, então tenha certeza, até as 10 da manhã, você vai conferir aqui comigo as melhores ofertas em novos, seminovos, automóveis, caminhões e motocicletas. Porque nós estamos entrando no ar a partir de agora, com mais um programa Carro Bendez e as melhores lojas, com ofertas incríveis, preparadas para você. Carro Bendez e as melhores lojas, com mais um programa Carro Bendez e as melhores lojas, com mais um programa Carro Bendez e as melhores lojas.